Luna ficará chocada ao ver seu pai vivo O rapaz vai aparecer e se aproximar dela a cada dia E ela vai tendo a confiança nele Depois de lembrar da memória César Montebello vai voltar com tudo E Luna vai ficar emocionada com a volta do seu pai E diz Eu nunca imaginei ter um pai Eu sempre imaginei, né? Mas eu nunca achei que ia ser tão divertido Os dois se abraçam Pascoal tenta matar Bernardo para se vingar de preciosa Tudo acontece quando o menino Está perto da piscina Então o rapaz joga o menino com tudo Ele começa a se afogar E o rapaz fica olhando Mas nesse momento Luna aparece ali com Heitor E salva o menino Ele diz que foi Pascoal que tentou te matar Miguel vai descobrir O segredo que Heitor esconde de preciosa E vai ficar chocado ao ver ele com outro homem Miguel ficará surpreendido Quando sem querer ver uma cena inesperada Ele está na praia tomando um sorvete Quando olha para o mar Ele observa Heitor se pegando com outro homem Ele fica chocado com a cena e diz Meu Deus Ali é o Heitor Heitor vê que Miguel viu Chega perto dele e diz Você não vai contar nada para a preciosa, né? Miguel fala Você é gay? E aí Heitor fica nervoso e diz Não, mas eu amo a preciosa Mas eu não quero Não quero que ela saiba sobre o meu segredo E eu peço para você não contar nada para a minha preciosinha Senão ela ia me pedir o divórcio Miguel diz Fique tranquilo Bebel resolve contar para a Luna A verdade sobre o seu pai Tudo poderá acontecer Quando ela percebe Que Maria Navarria até hoje Não contou nada para a Luna Sobre o seu verdadeiro pai Então ela marca um encontro com a Luna E no certo momento ela diz Luna, a sua mãe, a Maria Navarria Ela te esconde mais algumas coisas Não é sobre o que você descobriu E sim Sobre outra coisa Sobre o seu pai verdadeiro Luna toma um susto Olha para Bebel E diz Como assim? Bebel nesse momento fala Luna Você É filha do César Montebello Sim, Luna É isso mesmo que você está entendendo agora Você É a irmã da preciosa E ela Já sabe disso Luna Fica chocada e diz Então é por isso a preciosa minha aldeia Por conta que ela vai ter que dividir a herança comigo Nero descobre que o seu pai Rodolfo está vivo Tudo poderá acontecer quando o rapaz descobre que o seu pai Rodolfo, seu segundo pai está vivo E diz Meu pai está em um município Não O rapaz vai até o asilo e o pai dele está lá Diogo não reconhece o filho porque está muito de idade e com Alzheimer Nero se aproxima chorando e diz Nero se aproxima chorando e diz Pai Meu pai O senhor está aqui Desligar o filho Que o senhor não merecia estar aqui O rapaz olha para Nero E tenta reconhecer o menino Mas não reconhece O seu filho E diz Você é lindo rapaz Nero diz Você não lembra de mim pai Você não lembra de mim Seu filho O rapaz não reconhece de jeito nenhum E Nero sofre com isso Luna vai descobrir que Preciosa não é a sua irmã Tudo acontece quando ela está com Miguel mexendo nos documentos E acaba descobrindo e vai conversar com Preciosa E diz Preciosa Eu sei que você me detesta e tudo Mas eu encontrei uma carta do nosso pai antes de morrer Ele Ele morreu Ele morreu porque Ele acabou descobrindo Preciosa que Que você não é Não é a Montibela Quis dizer Que você não é filha dele Eu sou a única filha Preciosa disso Tá inventando isso Pra ficar com todo o tesouro Agora que sabe Não é Luna Luna diz Não Preciosa Se você quiser Você pode ficar com todo o tesouro Eu estou sendo sincera Olha a carta Preciosa Preciosa Lê Fica chocada E diz Olha o que eu faço Preciosa Rasga A carta E fala Para Luna Eu nunca mais quero te ver Luna Você somente Pra mim Você quer ficar com toda a herança Pra você Mas você não vai ficar Miguel Se desabafa Com Luna E revela O que sofria No colégio E porque ele Ficou tão assim Tudo poderá acontecer Quando Ele percebe Que ama Luna De verdade E diz pra ela Eu Você acha Que eu Só porque sou rico Eu nunca sofri Não é Luna Mas Não é bem assim Eu sofri muito Eu sofri muito Preconceito E fui chamado De filhinho De papai Luna Eu sofri Bullying No colégio Luna Me jogava Na privada Me jogava Na privada E Eu não gosto Que falava disso Não Luna Diz Calma Eu Eu Só falei Que você Nunca sofreu Preconceito Porque você Não é negro Sabe E a gente Sofre muito Preconceito Ainda mais De Pessoas Na direita Ele Diz Eu sofri Muito Eu sofri Muito Bullying Eu sofri Eu sofri muito Na vida E jogava Na privada Luna Me maltratava De uma forma Horrível E eu quero esquecer Tudo isso E por isso Eu fui embora Do Brasil Para me esquecer O que eu sofri Preciosa Montebello Vai descobrir Que foi Trocada Na maternidade Por Luna Tudo Poderá Acontecer Quando a Preciosa Montebello Vê a Aproximação De sua Mãe Bebel Com Luna E diz Não pode Ser Bebel Diz Filha Desculpa Porque eu Estava Próxima Da Luna Mas Você Sabe Que eu Acabei De descobrir Que ela É minha Filha Que foi Colocada Na maternidade Se